Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afastei de Vossa face E retirei de mim o Vosso Santo Espírito Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Dá-me de novo uma alegria de ser salvo E confirmar em mim um espírito generoso Ensinar em Vosso caminho aos pecadores E a Vós se voltarão os Teus guiados Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro